Pois bem, gente, muito boa tarde. Estamos iniciando mais um Pajos da Vida, aqui direto hoje, da Casa de Arte, da Casa Lero, na Colônia do Marçal. Uma casa onde tem formação, tem educação, tem cultura. A casa é de Leandro Rocha, ator, fonoaudiólogo e futuramente psicólogo. Nosso entrevistado de hoje, de São João Del Rey, já teve até na Globo e nasceu no Bom Fim, é isso? O filho do Fernando Veracruz foi prefeito nosso, foi vereador durante muito tempo também. E conte um pouquinho, Leandro, antes da gente chegar na sua maturidade, na sua formação de ator, também de fonoaudiólogo, eu gostaria que você colocasse um pouco como foi sua infância, ser filho do Fernando Veracruz, contasse um pouco de histórias de sua mãe, para a gente conhecesse não apenas esse ator, mas o homem, o filho, e hoje também o pai, o marido, né? É um pouquinho de cada coisa que a gente costuma passar por aqui. É verdade. A infância no Bom Fim foi uma infância muito gostosa, Ojean, porque a gente naquela época, né, há 40 anos atrás, há 40 e poucos anos, a gente tinha uma liberdade muito grande de andar no bairro, de brincar, de ter essas brincadeiras aí que hoje em dia a gente não tem mais, que é brincar de uma queimada, pique casinha, pique pega. Hoje em dia isso ficou muito restrito a dentro de casa, a parte tecnológica, ao celular. Então a infância lá no Bom Fim foi uma infância muito rica, nesse ponto de vista, de fazer muitos amigos, de fazer muitos amigos e de ter amigos até hoje, com 45 anos, né, completando agora em novembro, 45 anos de uma amizade, assim, forte de tempos de infância dentro de São João del Rey, no bairro do Bom Fim. E a vida do meu pai, dentro da política, fez com que também a gente tivesse um acesso muito grande a muitas pessoas dentro da minha casa, porque há 30 anos atrás, vamos colocar assim, a política era completamente diferente, a forma de se fazer política. E a gente tinha muita gente que convivia na nossa casa, a gente abria a casa para os eleitorados, para as pessoas que conviviam com a gente. E foi uma infância muito interessante, muito rica, do ponto de vista de formação. Tanto eu, meu irmão que é gêmeos comigo, que é o Léo, e a Larissa, minha irmã, que é a mais velha, a mais nova, né, a caçula. Isso. Então, a Larissa caçula também teve uma infância lá no Bom Fim, juntamente comigo, com o Léo, com os primos, a nossa família é muito numerosa, né. Família grande, né. É, tanto a família do meu pai, quanto a família da minha mãe, e a da família da minha mãe, mais ainda, que teve aí dois casamentos. O meu avô casou duas vezes, e aí no primeiro casamento nove filhos, e no segundo casamento mais nove filhos. Então, a nossa família é, de fato, uma família numerosa. E também é uma família muito unida, né. Exatamente, muito unida, muito parceira, os primos são primos irmãos, isso é muito interessante também. A gente, quando reúne, reúne todo mundo, reúne todo mundo para a festa, reúne todo mundo para poder, em momentos de tristeza, é sempre assim, nesse aspecto, muito unida. Hoje, é meio raro acontecer isso em termos de família. Você acha que isso em função de que, em função de que, existe essa união? Tinha algum líder que fazia essa coisa a prevalecer até hoje? Ah, sim. Eu acho que em função muito da gestão dessa família. Então, por exemplo, hoje a gente, na família da minha mãe, que é uma família muito numerosa, que tem muita festa e que a gente se reúne muito, e que é onde também aparecem muitos jogadores de futebol, pessoas ligadas à política, à arte, inclusive, a grande cabeça aí, né, que manteve isso até há pouco tempo, é a Marinha. Dona Marinha, inclusive, nós queremos fazer um programa especial dela. E eu gostaria de que você, com a sua capacidade que você tem artística, ajudasse a gente a montar um programa dela, porque é uma pessoa que merece, é uma pessoa que eu acompanhei muito, na época de TVI, mesmo na época de TV Campos de Minas, eu acompanhei muito as idas dela em campos de futebol. Eu acompanhei mais essa parte, mas eu sei que ela era envolvida em outras partes também. Em outras áreas, sempre foi envolvida. Exatamente isso que você falou, Jean, que eu acho que é muito importante, a presença da Vó Marinha na família fez com que a família ficasse, de fato, muito unida e com muita afinidade. E isso é, até hoje, até agora, com a ausência da Vó Marinha, a gente consegue, tem tentado mesmo, manter essa união, manter essa... Essa irmandade. Essa irmandade, essa afinidade. Essa afinidade fantástica. Falta hoje nas famílias. Falta hoje, com certeza. Você que, por exemplo, foi filho de prefeito, com uma responsabilidade muito grande, você se sentia cobrado ou superior em alguma coisa, em função de ter sido filho de prefeito? Olha, Jean, sentia. Naquela época, assim como hoje, eu acho que até mais um pouco hoje do que antes, existia, assim, uma cobrança de o que você vai fazer para a cidade, ou qualquer coisa que acontecia na cidade, você que tinha que resolver, já que você é filho do prefeito ou você é parente do prefeito. Então, eu imagino o quanto as autoridades, de modo geral, sofrem. E na época do meu pai, a gente sofria muito, porque era muita pressão em cima nossa. Eu devia estar com 20 e poucos anos, 20 e poucos anos, 23 anos, 27 anos, não lembro. Muito jovem, né? Muito jovem, exatamente. Muito jovem, muito imaturo ainda também, mas uma pressão muito grande no sentido de fazer as coisas para a cidade. Você que tem que resolver. Fala com o seu pai. O seu pai, ah, essa rua aqui, por exemplo, estourou um cano. Não vai arrumar, não? Então, a gente, às vezes, estava num lugar, assim, numa diversão, as pessoas chegavam para a gente e para a gente poder resolver algum problema que não é da nossa alçada, aliás. Não cabia a vocês. Não cabia a mim como filho, como cidadão. Então, essa cobrança, ela existe. E eu acho que ela existe até hoje com os filhos dos atuais prefeitos, com os atuais políticos. Hoje, claro, vai existir. Leandro, como é que foi você na escola? Esse dom artístico seu, protô na escola, como é que ele surgiu? Então, na escola, eu não fui um aluno nota 10. Nunca fui. Não, nunca fui. Não tem nenhum problema de falar isso. Sempre fui um aluno mediano. Por quê? Porque muito da escola, talvez, na época, hoje eu faço uma análise, né? E depois de muitos anos de análise, a gente está falando de psicologia, eu entendi que os meus interesses iam além da sala de aula. Os meus interesses iam além da matemática, do português, da química, da geografia, a coisa mais tradicional da escola em termos de conhecimento. Então, a vontade de fazer teatro, ela foi para além da escola. Eu assistia muito novela na época. Eu assistia muita TV na época. Eu lia livros que contavam histórias, livros de ficção. E isso eu me reportava a essas histórias e principalmente às novelas. E você chegava quando criança, quando na adolescência, a fazer alguma interpretação dessas novelas que você fazia? Eu fiz muito pouco teatro. Só depois que eu estava com 18, 20 anos, até com quase 16, 17, 18 anos, antes de sair de São João del Rey, eu lembro de ter feito um espetáculo com o Tunis, com o Teatro Universitário São Joanense, antigo Tunis, que foi muito forte dentro de São João del Rey. Que segurava o teatro. Que segurava o teatro, exatamente. E eu cheguei a fazer parte desse grupo, na época, inclusive, com o saudoso Henrique Moreira, Benito Mussolini, fiz o teatro com o Benito Mussolini, fiz com o Henrique Moreira, Luiz D'Ângelo, Roberto Vieira, que está aí, e Clênia. Uma série de pessoas que eram envolvidas dentro do teatro. Logo depois que eu fiz esse espetáculo, isso já foi mais tarde, por incrível que pareça, nem foi quando eu era menor, quando eu era adolescente, até um pouco mais velho, eu então resolvi ir para o Rio de Janeiro. Depois desse, doutor, o Tunis, é que abriu o leque, olha, eu quero ser isso mesmo. Abriu, foi, foi. Antes eu já sempre quis, mas em função, talvez, do desconhecimento, da ignorância. Falta de apoio também da família, também, nesse sentido, né? Exatamente, isso, falta de apoio nesse aspecto. Talvez essa família tinha outra direção para você, né? Ah, sempre teve, né? Na verdade, meu pai, minha mãe, eu acho que eles queriam muito que eu fosse qualquer outra coisa menos ator, né? Qualquer outra coisa menos artista. Que eu fosse advogado, que eu fosse médico, que eu ganhasse dinheiro, mas não queriam que eu fosse ator, porque achava que não ia dar em nada, achava que era um sonho muito distante, achava que era muito difícil, o cara de São João del Rey, há 30 anos atrás, conquistar um espaço na televisão, por exemplo. E eu sempre fui um cara que deixei muito claro a minha decisão, o meu desejo de fazer televisão. Sempre fui. Sempre correu atrás desse objetivo. Sempre fui, sempre, desde quando eu saí de São João del Rey. Ainda lembrando dessa época do Tunis, eu sei que você citou diversos elementos que fica até difícil para você, mas eu creio que por esses elementos nós já tivemos grandes talentos em São João del Rey. Ah, tive. E muitas vezes não chegaram a ir mais longe conforme você chegou, porque talvez ficaram com medo de sair da cidade, né? É, oportunidades também, medo, oportunidades. Talvez assim, eu sou uma pessoa muito privilegiada. Eu não falo que fui, não, mas eu sou uma pessoa muito privilegiada. Por quê? Porque desde quando eu saí de São João del Rey, eu sempre tive um pai apoiador nesse sentido, apoiando financeiramente. Ainda que ele me deixasse com o pé no chão, ainda que ele me provocasse para falar isso aí não vai dar certo, será que isso vai dar certo? Isso é muito distante quando ele falava comigo, mas ele sempre me bancou financeiramente nesse aspecto. Tive apoio. Tive apoio. Isso eu não posso reclamar, eu sempre falo isso. E as pessoas, às vezes, que desistem, talvez por uma dificuldade nesse aspecto, nesse quesito. Porque viver no Rio de Janeiro não é muito fácil. Você foi para o Rio de Janeiro morar? Então, eu fui morar com o Sica. Com o Sica? É. Pô, o Sica era um cara, tem um filho hoje jogando futebol, que é fantástico esse menino, que eu acho que esse menino tem tudo. Desde que o Pico consiga pegar um time com estrutura, ainda está faltando isso, ele está no Vasco, mas o Vasco é um grande time, é um grande clube, mas hoje não é um grande time. Ainda, né? Se ele pegar, eu creio que ele tem tudo para poder explodir. E o Sica, na minha opinião, na época, era um centroavante diferenciado. O Sica fez um sucesso gigantesco. Diferenciado. Faltou a oportunidade de ir mais longe. E o Sica que fez... A primeira provocação foi o Sica. Eu sempre falava que queria morar fora, e o Sica morava fora já há muitos anos, né? Já morava no Rio. E aí, num belo dia, ele vindo aqui de férias, né? E ele falou, você quer ir embora comigo? Eu falei, quero. Aí, eu falei, achei que ele não fosse dar muita importância. Falei, então, eu vou falar com o seu pai agora, que você vai embora, vai morar comigo no Rio. Eu falei, eu vou. Pode falar com o meu pai. Meu pai relutou, ficou resistente no primeiro momento. Não, você vai terminar o segundo grau. Não, só depois você terminar o segundo grau, porque meu pai, para ele, era importante que eu estudasse. A formação. A formação. Eu falei, não, pai, eu termino lá. Eu prometo que eu termino lá. E aí, peguei as coisas e fui. E fui morar com o Sica. E na época que eu fui morar com o Sica, o Thiago estava com um ano de idade. Então, eu morei com o Sica, junto com o Valéria, com o Beto, o irmão. E foi uma temporada fantástica dentro do Rio de Janeiro, assim, que eu vivi coisas muito importantes para a minha formação. E o Sica que proporcionou isso. Eu sempre falei isso com ele. Eu sempre fui muito grato a ele por ter aberto as portas da casa dele para eu morar. E na época, eu não conhecia ninguém no Rio. Não tinha nenhuma referência do Rio de Janeiro. Eu estava com 18 anos de idade. Eu tinha completado 17. Então, muito novo, muito imaturo e ainda muito menino. E aí, o Sica falou assim, não, você vai morar comigo, então. Você vai fazer o que você quer. E aí, eu fui para o Rio para começar a fazer os cursos de teatro. E aí, quais os cursos que você fez de teatro? Então, eu fiz CAL, que é a Casa de Arte Laranjeira, que é uma referência dentro do Rio de Janeiro na formação de ator. Fiz Faculdade da Cidade, que é um outro curso, uma outra universidade da cidade que existe no Rio de Janeiro, com cursos de graduação. E fui fazendo outros cursos paralelos, cursos com atores conhecidos na época, com atores que faziam oficina, que dava corpo, dava interpretação. Então, eu fazia esses cursos, tudo que aparecia, eu fazia durante essa temporada do Rio. E foi uma temporada muito difícil, porque eu sozinho, sem referência, sem amizade, sem ninguém, eu, às vezes, me enfiava em roubada também. Isso é muito importante falar. O Rio de Janeiro, ele propicia isso também. Ele propicia isso, você precisa ficar muito atento. Porque a noite, o dia, é praticamente a mesma coisa. Exatamente. O Rio é maravilhoso em todos os sentidos. Eu, particularmente, gosto muito do Rio. Eu também adoro. Eu gosto do Rio, inclusive hoje, com a violência que tem o Rio, com todo o que a gente está vivendo, a realidade que a gente vive hoje violenta, eu, ainda assim, sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. É a capital da comunicação do país. É a capital da comunicação, onde tudo acontece. É o grande holofote. É, nesse cenário artístico, principalmente. Principalmente. Televisível, então, nem se fala. Então, eu fiz esse meu percurso, estando no Rio durante esse tempo, terminei lá o meu segundo grau, como eu havia prometido para o meu pai, formei o segundo grau e, em determinado momento, eu senti vontade de voltar. Eu voltei para São João. Isso em função de quem? Em função das roubadas que você entrou? Exatamente. O SICA teve que te dar uns apertos lá? Isso aí. Em função das roubadas. Então, teve um momento que eu fiquei um pouco decepcionado, até receioso, porque, por falta de orientação, de alguém da área para a área. E aí, inclusive, o SICA até fazia uma provocação comigo, que queria que eu trabalhasse no banco, queria que eu fosse para o banco trabalhar. Não, vai trabalhar em banco, talvez teatro não vai dar em nada. E aí, eu falava, ficava firme. Não, eu quero teatro, eu quero arte. Aí, eu resolvi voltar para São João. Mas, antes de você voltar para São João, nessas oficinas, esses cursos que você desenvolveu no Rio de Janeiro, o que os seus olhos vislumbraram? Ou não deu tempo, nesse período, de vislumbrar alguma coisa? Não, vislumbraram de trabalho ou de... De trabalho, de perspectiva. Ah, não. De perspectiva, dava para desvislumbrar muita coisa boa. Porque eram cursos, a gente fazia teatro, na época, a gente fazia cursos. E esses cursos faziam a gente chegar até um determinado diretor, ou determinado grupo, para que a gente pudesse fazer o teatro. Claro que não era fácil, era muito difícil. E depois tinha audições, avaliação, tinha testes. Então, era, na época, um momento que hoje é muito mais fácil. Eu começo a falar isso, Jean, porque o acesso a esse ator, a um vídeo seu, é muito mais rápido hoje, porque você tem WhatsApp, você tem Facebook, você tem YouTube. Tem YouTube, tem tudo hoje. Você tem tudo. Então, um produtor de elenco que quer achar uma pessoa com um perfil parecido com o seu ou com o meu, ele digita e em dois minutos ele acha. Há 30 anos atrás, não. Há 30 anos atrás, eu tinha que ir com o papel físico, com a foto física na mão, entregar esse produtor. Ou fazer parte de um teste, chegar com foto de baixo braço. Hoje, melhorou muito e facilitou muito para os atores. Antigamente, não. Então, eu rodava o Rio de Janeiro, mas é rodado de ônibus, porque eu não fui com carro, eu não fui com luxo nenhum. Eu fui só com dinheiro. Com básico. Com básico e com a condição que meu pai me dava, para pagar os meus estudos e pagar esses cursos. E, muitas vezes, eu dizia que era para comprar livro, eu fazia curso. Entende? Fazia-se uma jogada com meu pai na época, ele está sabendo agora. Agora já está de compro. Já passou. Já passou. Há 40 anos. Então, eu fazia umas jogadas assim que eu pegava o dinheiro, ao invés de comprar um livro, talvez, eu me matriculava no curso. Que legal. E aí, esse curso me fazia ter currículo, me fazia ter mais um papel, mais uma folha no currículo. Que era isso que eu precisava. Até para eu chegar nos grandes diretores, ou nas companhias, ou nos grupos que estavam em cartaz no Rio de Janeiro. Porque existe também uma panela, né? Existe uma panela. Como futebol também. É, como futebol. De toda situação existe uma panela. É grupo, né? Exatamente, é. Eu só não fui jogador de futebol, porque eu sou ovelha negra na família, não jogo nada. Não jogo nada, nunca joguei. E o Tijão tentou me colocar no campo do Bonfim uma vez, mas foi um desastre. Foi um desastre. Mesmo ele tendo força lá dentro, te colocando como titular, não te adava. Não, se o Mogo tinha que colocar a chuteira, me colocou o uniforme do Bonfim. Eu só fiz leia no campo, me tiraram entre cinco minutos de jogo. Cada um na sua praia, né? Cada um na sua praia, exatamente. Agora, essa turma, esses cursos que você fez, com certeza você teve a oportunidade de conhecer muita gente. Não apenas diretores, mas também, talvez, alunos, conforme você, de ator. Alguns continuaram na área, outros saíram. Sim, sim, muito. Você ainda tem contato? Conseguiu formar algum tipo de parceria? Conseguiu fazer algum tipo de amizade com esse grupo com o qual você participou? Algumas pessoas, sim. Ainda hoje, eu consigo amizade, eu preservo a amizade, o contato dentro do Rio de Janeiro, de pessoas lá de trás, mas muitas já nem têm contato mais. Talvez pessoas que não foram para o teatro, não permaneceram no teatro, estão fazendo outras coisas. Eu tenho, o Facebook tem aproximado hoje as pessoas, então, tenho achado pessoas de época de 92, porque o ano que eu fui para o Rio de Janeiro foi em 92, início da década de 90, né? Então, tem pessoas que hoje não fazem parte desse universo. E tem pessoas que eu conservo amizade, que eu converso amizade, porque logo depois de Rio de Janeiro e de ter voltado para cá, tem um detalhe aí, eu voltei para cá numa época, antes do meu pai ser prefeito, porque meu pai vinha sendo vereador a quatro, cinco mandatos. Depois foi vice-prefeito junto com o Carlos Braga e depois prefeito em função daquela situação. E aí, eu então fui dirigir o teatro municipal. Em 97, eu dirigi o teatro municipal. Aí? Aqui em São João del Rei, porque foi quando meu pai assumiu. E a forma que ele achou de me voltar para casa, né? Era eu te dar essa arte que você queria. Eu te dou o teatro que você quer e tal. E aí eu vim, mas fiquei oito meses aqui. Oito meses. Porque eu sempre fui um cara muito inquieto, eu sempre fui um cara que nunca fui satisfeito com o cara, com um pouco, no sentido de querer mais, sem passar por cima de ninguém, sem extrapolar, fazendo sempre da melhor forma e usando sempre o que eu posso usar, que é a minha vontade de fazer as coisas bem e ir agregando às pessoas. Esse é o meu lema. Então, na época, eu resolvi fazer escondido um vestibular para a fonoaudiologia. Porque aí eu falei, eu vou para o Rio agora, porque minha mãe não queria deixar eu voltar para o Rio. Você não volta para o Rio de Janeiro nenhum. Teatro ou não? Exatamente. Teatro, não. E eu tinha vindo da companhia do J. D'Angelo. Porque eu fui morar em Belo Horizonte, na casa de cultura do D'Angelo. O D'Angelo falou, Leandro, a única coisa que eu consigo é você morar na casa de cultura e a gente abrir as portas da nossa companhia para você. E outra pessoa também, que é muito importante na minha formação, na minha vida como artista. E ali você teve a oportunidade de fazer peças? E ali que eu me profissionalizei. Se profissionalizou. Foi. Em Belo Horizonte que eu me profissionalizei. Eu comecei os estudos, a minha formação, o meu primeiro contato no teatro no Rio de Janeiro. Mas o meu momento profissional foi com o J. D'Angelo e Maria Amélia Dornelis, dentro da companhia deles, em Belo Horizonte. Chegou a fazer muitas peças, ficou muito tempo lá. Fiz espetáculo, fiz peça infantil, fiz peça... Cheguei a fazer adulto e fiquei em cartaz em Belo Horizonte. Mas eu fiquei um ano só. Porque aí, de Belo Horizonte, como eu sempre fui uma pessoa que quis muito fazer televisão, eu sempre soube que televisão seria ou São Paulo ou Rio de Janeiro. Então, claro, como eu já tinha uma experiência no Rio de Janeiro e tinha pessoas que moravam no Rio de Janeiro que podiam me acolher, eu resolvi morar no Rio de Janeiro. É mais fácil também. Embora eu tenha pessoas também, tem parentes de São Paulo, que é a irmã da minha mãe, a Neia, mora em São Paulo há muitos anos. Mas eu fui para o Rio, lá eu me identifiquei, fiz amizade e as portas abriram mais no Rio em função do meu contato. E aí, eu morando em Belo Horizonte, eu vim para ser diretor do Teatro Municipal, eu fiquei oito meses e resolvi fazer um vestibular escondido para a Fonoaudiologia. Porque essa direção do Teatro Municipal não te elevou à maneira que você achava? Não, o Teatro Municipal estava com sérios problemas que precisavam ser reformados. De reforma. De reforma. E era uma administração muito confusa, por conta de saída do meu pai, entrada do meu pai, saída do meu pai, entrada do meu pai. Era um entra e sai, perfeito, não tinha condições. Eu, muito novo, muito sem entender da mecânica, do sistema. Da política. Exatamente. Então, eu me senti que eu não conseguia andar, eu não conseguia evoluir ali. Fazer o que você tinha condições de fazer. Exatamente. E não era, eu não tinha interesse em ficar ali só para ser uma figura decorativa no teatro. Só para receber o salado. Exatamente. Não era uma coisa que eu queria. Você queria ser útil. Queria ser útil. E aí, eu resolvi fazer essa escolha. Eu saio do teatro, na época, vou para o Rio de Janeiro, faço o vestibular e entro para fazer fonodiologia. O universo do Leandro, a gente vai continuar com ele logo depois do intervalo. Circuito Pneus. Essa empresa valoriza a sua história. A Circuito Pneus tem uma linha completa de pneus, de carros nacionais e importados. Tudo em até 12 vezes no cartão. A Circuito Pneus tem também serviços de mecânica em geral. Serviços de suspensão, de embreagem, de correia dentada, alinhamento, balanceamento, circuito pneus. Tudo em até 12 vezes no cartão. Lá também, você pode trocar o óleo do seu carro, filtro de combustível, filtro de ar. Circuito Pneus. Tudo em até 12 vezes no cartão. Circuito Pneus. Avenida Leite Castro, 2722. O telefone é 3372-3546. Fale lá com o Giovanni, com a Simone, com a Suzane. Circuito Pneus. Atendimento e serviços. Nota 10. Pois bem, direto da Casa de Arte, Casa Lero, nós estamos falando hoje da Páginas da Vida de Leandro Rocha. Dando sequência aí, você voltando para o Rio de Janeiro. Verdade. E aí, nessa época, voltando para o Rio de Janeiro, eu resolvi fazer uma formação, né? Porque o teatro, a gente sabia que não ia ser, eu não ia ganhar muito dinheiro com o teatro. E a maioria das pessoas não ganham dinheiro com o teatro. E precisam fazer televisão para agregar a mídia da televisão ao teatro. E aí sim, ter uma remuneração melhor, ter uma valorização maior. E aí, eu resolvi fazer uma outra formação que eu pudesse caminhar paralelo junto ao teatro. E eu fui fazer fonodiologia. E aí, a fonodiologia já é muito, tem uma história muito próxima à minha trajetória, porque eu com o Léo, meu irmão, que é gêmeos comigo e que é surdo, me fez também querer entender por que que naquele processo todo ele ficou surdo com um ano e meio. Eu convivi com um irmão surdo desde um ano e meio de idade e com um questionamento de como falar com ele, como fazer com que ele me entendesse, por que que ele era daquele jeito. E eu descobri o curso de fonodiologia, eu fui buscar essa informação, ou esse saber. E aí foi por isso que eu fui fazer fonodiologia. Claro que muito, querendo entender esses processos, querendo entender o universo da comunicação, que é algo que eu já estava trabalhando nele, porque quando a gente faz teatro, a gente trabalha com comunicação. A gente é um comunicador que vai para o palco, que interpreta vários personagens, vários tipos, e que usa várias ferramentas da comunicação, como o corpo, a voz, o jeito de criar os personagens. E aí, eu fui para a fonodiologia. A fonodiologia me abraçou muito nesse campo, porque, claro que, motivado com essa história muito pessoal, que é do Léo, eu lembro que na época de formar, na formatura, sem ninguém saber, no dia da colação de grau, no evento, no ritual de formatura, eu sei que ninguém soubesse, eu parei a formatura, no meu discurso, chamei ele lá em cima no palco e entreguei para ele o canudo. E disse que aquele canudo era o dele. Muito em função dessa minha relação, que eu não sei te explicar como é que é, com o Léo, meu irmão. Como que a fonologia pode ajudar as pessoas, conforme o Léo? Na área da audição, ela trabalha o processo de comunicação de surdo, por exemplo, com a Libras, que é a língua brasileira de sinais, ou protetizando um surdo, fazendo com que ele tenha resquícios auditivos, dependendo do grau de surdez que ele tem, ou na educação e na cultura do surdo. Quando a gente implanta ele, uma comunicação que é natural, que é a Libras, que é a linguagem de sinais. Então, o fonaudiólogo, nessa hora, ele atua dessa forma, reabilitando a comunicação do surdo através da Libras ou de prótese auditiva. A gente tem hoje, já com a tecnologia avançada, com a medicina avançada, o implante coclear. Você tem consultório em São João? Não, eu não tenho consultório em São João, não. Eu já tive consultório em São João. Eu cheguei em São João del Rey, em 2010, depois de ter vivido 11 anos em Juiz de Fora, porque aí eu formei fonaudiologia. Na época da faculdade, eu ainda meio que fazia teatro e faculdade junto. Chegou um momento que eu tive que dar uma parada no teatro e me dedicar à formação da fonaudiologia. E foi aí, nessa época, que eu já estava namorando a Gisele e nós resolvemos casar. E aí, bom, vai casar e vai viver de quê? Como? Fazendo o quê? E aí foi o momento em que eu decidi ir para a Juiz de Fora. Eu estive, durante dois anos, trabalhando no IASERJ, Instituto de Assistentes aos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, um hospital na Praça da Cruz Vermelha. Depois eu resolvi casar, eu fui para a Juiz de Fora. E lá em Juiz de Fora eu resolvi fazer carreira acadêmica. Eu quis dar aula. E o engraçado é que eu distribuí o currículo em várias faculdades. A Juiz de Fora é uma cidade cheia de faculdade. Eu distribuí o currículo em várias faculdades, até que numa delas eu fui pessoalmente. Chegando lá, eu encontrei a coordenação do curso, a coordenadora. Falei, eu gostaria de deixar um currículo. Eu estou recém-formado, estava recém-formado, só com a graduação, sem o mestrado, sem uma especialização, sem nada. Eu estou vindo morar em Juiz de Fora, eu quero casar e eu gostaria de fazer carreira acadêmica. Está aqui o meu currículo. A coordenadora vira para mim e falou assim, não, eu não recebo currículo pessoalmente, só por e-mail. Falei, tudo bem. Eu virei as costas e já ia saindo da sala. Não sei, ela disse para mim que não sabe o que deu nela. Que naquela hora ela falou, não, vem cá. Já que você está aqui com o currículo, deixa eu analisar esse currículo, você está aqui mesmo. E aí ela abriu meu currículo, só tinha peça de teatro. Só tinha peça de teatro e coisa de ator. Aí ela falou assim, isso aqui, tudo que está escrito, é seu mesmo, é formação sua ou você pôs para florear o pavão do currículo? Eu falei, não, não. Eu sou ator, eu vim de uma formação como ator. Estou formando agora fonoaudiologia e quero seguir nessa carreira acadêmica, inclusive no segmento da voz. Porque aí eu ia trabalhar com os profissionais da voz, com jornalista, com locutor, com político, com atores, com cantores, dentro desse universo. Ela olhou para mim e falou assim, então tá, eu já acabei de achar o professor da disciplina. Você vai dar uma disciplina aqui no nosso curso no semestre que vem, porque eu gostaria de ter um profissional com o seu currículo e com o seu perfil. Aí eu falei, aí eu fiquei mudo. Aí eu falei, bom, eu estava esperando que ela me desse uma resposta um mês depois, uma semana depois, ou que nem me desse resposta. Ela não queria nem receber, né? Ela não queria nem receber, para quem não queria receber. Coisas da vida. Coisas da vida. Coisas da vida. E aí eu comecei a dar aula, comecei com, logo no semestre seguinte, comecei a dar aula num curso de graduação da fonoaudiologia. E uma formação, com a minha formação como ator e com o fonoaudiólogo. E aí dentro do curso, eu fui fazendo o mestrado e a minha especialização. Eu me especializei na área da voz. Eu sou especialista em voz. E eu tenho mestrado na área da letras. E que me fazia com que eu pudesse ficar na faculdade, né? Dando aula e dando pontos para a faculdade, porque o professor de faculdade é isso. Quanto mais titulação, mais pontua o curso, pontua a instituição e tal, dentro desse processo. E fiquei 11 anos. E como é que é você sair do palco do teatro, né? Para ir para um palco da sala de aula? Não tem muita diferença. Não tem, não? Não, por incrível que pareça. Eu me lembro disso do Luiz Dante, que eu falei com você. Tinha uma didática fantástica, era um verdadeiro ator. Isso. Porque a gente exerce, a cada dia que a gente entra dentro da sala de aula, um papel diferente. Então, a gente praticamente é ator durante a aula. Se você dá 10 horas de crédito de aula, você é 10 horas, você é ator. A única coisa é que, como professor, você tem o público garantido. Você tem lá 20, você tem 40, você tem 60 alunos. No teatro, não. Você espera o público chegar. Você pode ter uma plateia de 200 ou uma plateia de 20. Você não sabe como é que está se vender o interesse. Ou de 5, né? Ou de 5. Eu tive a oportunidade, Vando, no show do Vando, no teatro principal, em São João, tinha 5 pessoas dentro do teatro e era eu. E ele deu um show para a mesma condição se tivesse 300 ou 500 dentro do teatro. E nós já fizemos, eu já fiz um espetáculo no Rio de Janeiro que tinha mais gente dentro do palco. A companhia era maior do que o público. Então, a gente tinha, eram 5, tinha 3 pessoas assistindo Chapeuzinho Vermelho. A gente fazendo um espetáculo infantil no Grajaú Cautrem Clube. Nunca esqueço disso. Pelo menos da escola, você já garantia o corpo certo, né? Exatamente. Da sala de aula, você já tem o corpo certo. Nem que vocês falem só, trabalha amanhã, vai perder ponto. Tem o público lá, entende? Como diz o professor Damos, se caso não trabalhar, é conjunto vazio. Exatamente. Aí você ficou esses 11 anos. E aí eu fiquei esses 11 anos. E aí, esses 11 anos foi um momento e um processo muito importante na minha vida, assim, de crescimento como pessoa, como profissional. Essa coordenadora que hoje é uma amiga querida, é uma pessoa que eu tenho estima gigante, foi quem me abriu as portas da academia para eu poder ser professor ainda com a graduação. Eu não tinha ainda um mestrado. Hoje em dia não se entra praticamente sem mestrado. Mas na época, há 15 anos atrás, eu comecei a dar aula só com a graduação e com o meu currículo como ator. E foi uma experiência muito importante na minha vida, porque logo no semestre seguinte, ela me liga, eu estava no Rio, saindo do hospital, eu lembro disso, na Praça da Cruz Vermelha, o telefone tocou, ela falou, Leandro, eu preciso saber de uma informação sua agora. Você tem 24 horas para dar para a instituição? Eu não sabia quanto era isso em termos de hora e de dias. Eu falei, tem? Sem saber. Depois eu vou saber o que é. Ela falou, então tá, eu estou te colocando aqui agora como supervisor e fonaudiólogo clínico do estágio remunerado que nós vamos ter dentro da faculdade. Seria um outro serviço paralelo ao curso de formação dos fonaudiólogos. E aí eu fui, durante esses 11 anos de instituição, preceptor de estágio. E coordenei curso, coordenei o estagiário, peguei mais disciplinas, porque aí eu tinha pego só uma, um crédito, nesse primeiro convite. Peguei mais disciplinas dentro do curso, fui coordenar curso dentro da própria instituição e foi um ano assim, foi um período muito bacana na minha vida. E nós formamos muitas, muitas fonaudiólogas, porque a grande maioria dos alunos de fonaudiologia é mulher, né? Tinha um ou outro homem. Então nós fizemos muito, nós fizemos acho que 13 turmas de fonaudiologia e cada turma com 40, 50, 60 alunos naquela época, até que deu uma queda nesse universo da fonaudiologia, da formação de fonaudiólogo. E aí uma experiência muito importante na minha vida. Foi ali que eu, aí eu já casado, não, minto, não estava casado não. Eu casei logo depois de ter conseguido esse trabalho, aí em 2004, né? Foi isso. Eu casei e depois veio a Isadora, minha filha. Você conheceu a Gisele através de alguma peça teatral? Você teve que fazer algum tipo de teatro para conquistar a Gisele? Não, teatro eu fiz desde cedo para conquistar, porque eu não conhecia a Gisele criança. Ah, não conhecia não? Eu já não conhecia. Já conhecia? Conhecia, é, desde adolescente. Ah, então você foi trabalhando, aos pouquinhos, até chegar ao final. A família dela, a família da mãe é do bom filho, do pai é do Tijuco. Mas a família, quando ela vinha, ela morou fora há muitos anos. Durante muitos anos ficaram fora, né? O pai trabalhava fora e aí ela vinha para a casa da avó. Periodicamente. Periodicamente, exatamente. Então, nesses períodos de férias, eu ficava lá rodeando para poder ver se eu conquistava, se eu ia ali e fazia todo tipo de teatro. Todo tipo de teatro. Exatamente, todo tipo de personagem. Mas você não estava formado, então não dava nada. Não estava formado, não dava nada, exatamente. Eu precisei formar para dar alguma coisa. É isso mesmo. Aí, só depois que eu me formei, eu acho que ela viu alguns certificados, né? Certificado. Agora é profissional. Agora vai. Agora vai. E a sua menina, que você fala da princesa? Ah, é tudo na minha vida. É a razão da minha vida. A Isadora, eu sempre quis ser pai, né? Sempre. Desde muito novo, desde quando me entendo por gente, eu sempre tive essa coisa da paternidade, de criança, isso para mim é muito importante. E quando eu fui pai, aí que isso ficou mais forte em mim. E a Isadora, eu sempre quis ser pai e sempre achei que fosse pai de menina. Que ia ser pai de menina. Isso desde cedo? Desde cedo. Desde antes. Talvez, talvez, porque eu nunca fui o cara que jogasse bola, eu achava que eu não fosse ser um bom pai para menino, porque eu não ia saber ensinar ele a jogar bola, entendeu? Então, eu sempre achei que eu fosse um bom pai de menina, porque aí eu ia achar, porque eu ia direcionar ela, né? Bem, e hoje a Isadora tem 11 anos, assim, é uma menina inteligentíssima, esperta, com resposta para tudo, espirituosa e, assim, muito avançada, muito, né? Como os filhos da gente hoje em dia, né? Hoje a menina é muito... Com a tecnologia... Com tudo, praticamente, com a expressão, né? Com a expressão, exatamente. Com o raciocínio. É, é uma menina independente, com 11 anos de idade, que resolve as coisas dela, assim, com muita facilidade, muitas vezes mais facilidade do que eu. Pai, o que você está achando? Eu já resolvi desse jeito. Ah, mas claro, com muito respeito, com muito cuidado. Eu costumo dizer que a gente, quando vira pai, a gente vira eterno sofredor. Porque é sofrer ser pai. Porque é sofrer para tentar acertar sempre. Tentar acertar. Não é sofrido porque é ser pai, é sofrido não. E talvez a gente espelhe a ver os erros que a gente tem, né? Exatamente. Procurar que eles não sofram da mesma maneira que a gente sofrer. São espelhos nossos, né? Porque quando a gente vê alguma coisa errada neles, a gente fala assim, opa, isso aí é meu. Isso aí, opa, isso é coisa minha. E se eu tenho que tirar isso aqui, eu tenho que trabalhar. É um exercício fantástico. Olha, você, o tipo de formação que você deu ela desde criança, em termos, o teatro você colocou mesmo querendo, sem querer, para ela desde criança? Como é que ela é hoje? Em off a gente estava comentando que ela tem uma queda para a coisa. Você acha que isso foi mais ou menos colocado de uma maneira indireta ou isso já veio dela, conforme veio de você? Ô, Jean, eu acho um pouco que veio dela. Não faço muita força, não. Eu tenho sempre esse cuidado para não fazer, porque é uma linha muito tênue entre eu projetar nela os meus desejos, as minhas frustrações. Isso é uma questão que a gente tem que ver o tempo inteiro na criação com os filhos. E aí, eu já percebi que é dela também, mas tem o lado da referência. E isso ficou muito mais forte quando ela me viu fazendo novela. A novela para você, isso foi o grande momento seu em termos de mídia nacional, porque a Globo é indiscutível. É indiscutível. É, não tem. E você fez um papel com uma atriz que também é indiscutível. Exatamente, a Lilia, isso mesmo. Né? É. A novela foi uma mudança 360 graus na minha vida. É o antes da novela e o depois da novela. Existem dois Leandros. Eu sempre falo isso. Existe um Leandro que estava fazendo a sua formação, que sempre quis fazer televisão, que trabalhou para fazer televisão ou que buscou fazer televisão, mas que não tinha feito ainda. Mas que construiu a vida dele sem esse apelo de mídia nacional. E existe um outro Leandro com o apelo da mídia nacional. Claro que eu precisei ter muito discernimento e serenidade para não achar que eu fosse a oitava maravilha do mundo, porque eu não sou. E ninguém é. Então, a gente está o tempo inteiro em constante evolução. A gente, em um momento, vai estar lá em cima, em outros momentos a gente vai estar lá embaixo. E a gente precisa saber com os picos da vida, lidar com isso. Então, a novela, na minha vida, foi uma mudança radical em termos de reconhecimento. As pessoas começaram a me reconhecer como ator, como profissional. Ao mesmo tempo, foi uma surpresa, porque é muito interessante, porque quando você está no teatro, você não é muito visto. Quando você vai para a televisão, você é super visto. É um todo, né? É um todo. E as pessoas começam a achar que você virou ator porque foi fazer televisão. Não, eu não virei ator. Eu estou trabalhando, estou formando. Na televisão. Eu sou o ator na televisão. Mas eu já tenho um percurso lá atrás de teatro, dentro da minha trajetória. Então, as pessoas... A sua vida foi teatro. A minha vida foi teatro. A construção da minha carreira profissional. Até mesmo enquanto professor. Enquanto professor, também faço teatro. Com certeza. Então, o teatro, ele permeia a minha vida desde, eu acho, quando eu me tento por gente. Mas eu só pude extravasar isso, assumir isso com 18 anos, quando então eu fui embora. A novela, ela traz um reconhecimento e traz um entendimento de que tudo na vida é muito passageiro. Até as coisas ruins, inclusive as coisas boas. E você precisa ter uma serenidade, uma sanidade, porque senão você se coloca num lugar que talvez é um lugar que você não precisa estar. Porque as pessoas te cobram isso. As pessoas te cobram o tempo inteiro. Que horas você vai voltar para a novela? Que horas você vai fazer a próxima novela? Ah, por que você está a pé? Ou então, por que você está na fila? Ah, você é um ator, você não precisa enfrentar a fila. Já aconteceu isso comigo. Situações de dia a dia dentro da cidade, de entrar numa fila para pagar uma conta e as pessoas acharem aquilo estranho. Bom, o cara que fez a novela está na fila. O cara que fez a novela está andando de ônibus. Parece que você é um cidadão normal, como qualquer um. Exatamente. Eu sou um cidadão normal, como qualquer um. E que o trabalho na novela foi um trabalho como esse que você está desenvolvendo, como esse que eu desenvolvo dentro da minha casa, do trabalho que eu desenvolvo. Dentro do teatro municipal, dentro de uma faculdade, dentro de uma farmácia, em qualquer lugar. As pessoas precisam ter esse entendimento. É importante ter. Para você, essa oportunidade de solofortes, chegou a mudar um pouco, Leandro? Ou você já, quando chegou lá, você já tinha maturidade suficiente para absorver tudo isso? Ah, não. Foi... Quando eu cheguei lá, eu já tinha maturidade suficiente. Foi muito bom ter acontecido 20 anos depois. Porque com 20 anos... Se fosse antes, podia deslumbrar isso. Isso, muito provável. Muito provável que eu pudesse me deslumbrar e que eu pudesse não estar aqui falando com você. É, embarcando uma canoa furada. É, talvez já tivesse surtado. Mas é verdade. E aí, eu sempre analiso isso, assim, por que 20 anos depois? Porque praticamente foi 20 anos depois. Porque com 20 anos eu estava no Rio, correndo atrás, mandando foto, fazendo e-book fotográfico, tentando fazer teste, entrando em tudo quanto era coisa que aparecia, eu fazia. Batia na porta todos os dias? Batia na porta todos os dias. Eu ficava na porta da Globo. A Globo era no Jardim Botânico. Há muitos anos atrás, há 20, 25 anos atrás, a Globo era na Lopes Quintas, no Jardim Botânico. Eu ficava o dia inteiro sentado lá, esperando alguém me ver. Esperando alguém sair para me ver, para me colocar dentro de uma novela, como se isso fosse assim. 20 anos depois, quando eu fui convidado para fazer novela, eu estava com 40 anos de idade. Então, 40 anos de idade, já tendo ter percorrido, feito essa trajetória, eu estava muito mais maduro. E ainda bem que veio com 40 anos de idade. Porque quando eu entrei na Globo a primeira vez, eu entrei como se eu estivesse entrando num lugar de trabalho. Sem achar que aquilo era... Sem vislumbrar. Deslumbrar o glamour, ainda que eu tivesse encontrado com um ou outro ator conhecido, como encontrei várias vezes, eram pessoas como outras quaisquer, ou pessoas comuns. Pessoas como você, né? Como eu, como Ayrton. Exatamente. Como João, como Mané, Maria. Não dava para eu entrar lá achando que aquilo fosse, né? E as pessoas sempre me perguntavam isso na ocasião da novela. Como é que foi entrar a primeira vez no projeto? Claro, que foi uma emoção grande, foi... Só eu sei o quanto foi importante para mim entrar naquele lugar. Conhecer a estrutura, né? Conhecer a estrutura, conhecer a engrenagem. A engrenagem. Exatamente. Conhecer a engrenagem. E de qualquer forma, assim, foi uma experiência muito rica na minha vida. E vou te dizer, o tratamento foi VIP. Ainda que eu fosse um ator que estivesse fazendo um trabalho pela primeira vez na casa, ainda que eu fosse um ator que fosse desconhecido, que estivesse fazendo um papel pequeno, foi um tratamento VIP que eu só tenho a agradecer a todo mundo. Todo mundo. Desde o maquiador até o cabeleireiro. Mesmo que eu seja careca. Tinha cabeleireiro para me atender. Entendeu? A sorte que você não tem barriga, não morreu, né? Ainda bem que o nosso câmera não pega a minha barriga, porque senão acaba o programa. Não tem mais páginas da vida. Não tem mais páginas da vida. Tem que agitar isso aí. A gente vai ao pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Leandro Rocha, com essa história maravilhosa aqui para você, ligado na Ecológica, onde a sua história faz a diferença. Circuito Pneus, esta empresa valoriza a sua história. A Circuito Pneus tem uma linha completa de pneus, de carros nacionais e importados. Tudo em até 12 vezes no cartão. A Circuito Pneus tem também serviços de mecânica em geral. Serviços de suspensão, de embreagem, de correia dentada, alinhamento, balanceamento, Circuito Pneus. Tudo em até 12 vezes no cartão. Lá também, você pode trocar o óleo do seu carro, filtro de combustível, filtro de ar. Circuito Pneus, tudo em até 12 vezes no cartão. Circuito Pneus, Avenida Leite Castro, 2722. O telefone é 3372-3546. Fale lá com o Giovanni, com a Simone, com a Suzane. Circuito Pneus, atendimento e serviços, nota 10. Pois bem, amigos, voltamos aí com o Paginas da Vida de hoje. Com o Leandro Rocha, ator. É também autor de livro, também, né? Verdade. Vamos falar um pouco sobre esse livro? Vamos, é verdade. Como é que surgiu o autor de livro? O escritor surgiu com a paternidade. Eu acho que ela veio mais forte depois que eu me tornei pai. E com as leituras que eu faço, com o trabalho que eu já venho fazendo com criança já há muitos anos. Na época em que eu clinicava, que eu tinha consultório, que eu tinha o espaço que eu atendia. Esse contato com a criança me fez surgir, de repente, o escritor aqui dentro de mim. E depois que eu me tornei pai, isso ficou mais forte ainda. E numa dessas, eu, um dia fazendo a Isadora dormir, deitado lá no quartinho dela, tentando fazer ela dormir, tentando fazer ela ficar no quarto dela. Aquela fase de criança com medo de dormir no quarto sozinha, de não querer dormir no quarto sozinha, querer dormir com o pai e com a mãe, aquela história toda. Eu me surgiu uma possibilidade aqui de falar assim, opa, tem uma história aí que eu preciso contar para a minha filha, para fazer com que ela visualize esse quarto de uma forma mais interessante, mais prazerosa e faça ficar no quarto. E aí que surgiu o livro Quarto Encantado, que é exatamente a história de um menino que vive dentro do quarto e que o quarto dele é encantado, onde tem bruxas, fantasmas, duendes, tem alegria. Onde ele vai quando está com os amigos, ele empresta o quarto dele para os amigos, então o quarto dele não é só dele, é um quarto que ele pode dividir com os outros amigos. É um quarto que também, na hora que ele faz bagunça, ele corre debaixo da cama. É um quarto que quando ele tem alegria, ele vai para dentro do quarto, extrapola a sua euforia, é onde ele aprende a ler, escrever, é onde ele escreve escondido. Então essas histórias vieram todas na minha cabeça nesse dia que eu fazia a Isadora dormir e aí surgiu o Quarto Encantado. E nesse livro parece que aprende matemática, somar, dividir, diminuir, multiplicar. É verdade, multiplicar, isso. É o fator básico de uma criação. E aí ele virou um livro bem interessante para os primeiros anos iniciais da criança, na escola principalmente, aquela criança que ainda não lê e que o pai é que vai ler para a criança. E é uma coisa muito importante que eu tenho percebido, fator importante, é que a leitura ela transforma o filho da gente o tempo inteiro, enquanto ele está te escutando, enquanto ele está ouvindo você falar e principalmente quando ele está ouvindo você ler uma história. Então eu pensei o livro de forma que também servisse para o leitor, que já está iniciante, que já pode pegar o livro sozinho e ler, e para aquele que não é ainda leitor, que precisa de um pai e de uma mãe lendo esse livro. E é um livro que eu tenho recebido feedback de pais e de crianças, que as crianças quando vão dormir, antes de dormir, pede o pai para ler umas três, quatro, cinco vezes. Porque é um livro muito curtinho, de 16 páginas, que o pai lê assim numa tacada só. E fala sobre esse universo encantado que é o quarto. Quem nunca teve um quarto que dividiu o quarto com um irmão, com os irmãos ou com um primo? Quem nunca teve um quarto que teve que ir correndo para poder se safar de uma surra, de uma palmada, mais ou menos assim? Quem nunca comemorou no quarto, fechado, porta fechada, dançando na frente do espelho? Então isso tudo são histórias nossas mesmo, de criança. E que isso me veio com a contato com a Isadora. E aí em 2016 eu lancei esse livro. E ele ainda está à venda? Ele está à venda. A pessoa consegue encontrar ele no Ponto Literário. Ou aqui na Casaleiro, ou no Ponto Literário. Aquele sebo que tem lá na Rua do Carmo, ali, né? Na Rua do Carmo, na subida do Calçadão. Isso, Calçadão. Tem lá também. E ele foi adotado pelo SESI. Foi adotado pelo SESI, que bacana. A escola adotou uma turma, foi muito bacana. Porque eles falaram, Leandrão, gostaria que você viesse aqui, porque as crianças só precisam entregar o livro. Quando eu cheguei lá, eles montaram uma parafernália inteira, assim, um quarto. Cada criança levou um bichinho de estimação, um objeto de estimação. Um travesseiro, uma fronha, o bico, ursinhas, bonecas, o carrinho. E montaram um grande quarto, numa área lá do SESI. Eu fiquei emocionado disso. E eles fizeram uma entrevista comigo, perguntando como é que surgiu a ideia do livro. E muito perguntando se eu tinha mãe, como é que chamava minha mãe. Que bacana. Sempre ensinado por eles, né? Muito engraçado, é. Eu quero um dia fazer um página da vida só com criança. Ah, é maravilhoso. Eu acho que você deve fazer. Deve ser uma terapia, sendo que você também já tem o sonho aí. Já tem um sonho, não. Já está caminhando também para ser psicólogo, não é isso? É, mas é maravilhoso fazer isso, né? Esse contato com a criança, essa coisa da higienidade. Então, a professora tinha mais ou menos ensaiado com eles e tinha feito um roteiro. Ó, vai fazer pergunta a respeito do livro. Só que não saiu nada do que ela tinha planejado. É tudo natural, né? Tudo natural. Tudo natural. Eles perguntavam se eu tinha irmão, quantos anos que eu tinha, qual que era, que comida que eu gostava. Perguntavam disso. Do livro mesmo, teve uma pergunta que a menina, foi muito interessante, uma criança que me chamou muita atenção. Falou, qual foi a sua emoção na hora que você pegou o livro pela primeira vez? Ela fez essa pergunta, né? Que bacana. Muito legal. E qual foi essa emoção? Foi uma emoção muito grande, porque eu percebi que, assim, que além de poder passar o que eu sempre quis passar, porque a minha área é a da comunicação, eu fiquei muito tempo e ainda agora retomando, fazendo um trabalho com os profissionais da voz, com adultos principalmente, com cantores, com atores, com advogados, com jornalistas, no curso de jornalismo, inclusive eu dei aula em Juiz de Fora, com locutores, com apresentadores e tal. E esse universo infantil é um universo que sempre me chamava a atenção do ponto de vista da comunicação. Eu sempre quis descobrir alguma coisa que eu pudesse chegar na criança, que eu pudesse chegar, que não ficasse uma coisa adulta, maçante e que ele não tivesse interesse, que elas não tivessem interesse. E quando surgiu o livro, eu falei, putz, aqui está a ferramenta e aqui está o que eu preciso, por onde eu vou chegar com as crianças, aonde eu vou chegar nas crianças, através dessa escrita, através desse livro. E eu estou com um outro para ser lançado, que é o menino falador, o menino que falava sem pensar. De tanto que ele falava, a língua dele enrolava, a respiração parava e ele até suspirava. Qualquer semelhança comigo é mera coincidência. É o menino falador. Meu Deus do céu, o globo é que põe isso no final de novela, né? Colocava, né? Acho que hoje não coloca mais. Mas isso muito baseado nos pacientes que eu atendi, né? Qualquer semelhança com a obra é mera coincidência. Exatamente. O menino falador fala exatamente disso. Dessa ansiedade, dessa coisa do falar, dessa coisa de querer falar e o mundo está cheio de informação e ele sempre falava as coisas que na hora errada ainda levavam uma tarragada, né? E até que ele vai para a aula e uma professora, com muita sabedoria, olha para ele e fala que dá o espaço a ele. Sem precisar chamar atenção, sem precisar expor dentro de uma sala de aula a forma dele falar. Porque a vida é forma, né? Forma de falar. Eu falo isso. E oportunidade de expressar. E oportunidade de expressar. Conforme a gente está tendo aqui nessa parte da vida. Sim, exatamente. Que é um canal de expressão e de fazer com que as pessoas se comuniquem entre elas. E troca essas experiências. E troca. Compartilha. E aí a gente vai formando um mundo melhor. É, é. Uma sacada genial. Essa Casa Lero, como é que surgiu? Pois é, a Casa Lero surgiu com um desejo muito grande de ter um espaço próprio. Eu acho que eu fiquei muito... Estou muito influenciado pela gestão do Teatro Municipal, porque eu ainda continuo na gestão do Teatro Municipal, mas de uma forma que eu pudesse fazer o que eu estivesse pensando. É diferente gerir um teatro, que é um teatro com uma pegada política, que é um teatro, um órgão que é do povo, que é municipal, de ter um espaço seu, pessoal, privado. É diferente. Então, quando surgiu a Casa, a Casa, na verdade, é um espaço que eu usei para oferecer oficinas de contação de história, de teatro, de musicalização, de yoga, de todas as áreas da educação e da cultura e da arte. Então, aqui, nessa Casa Lero, a gente tem feira de livro, uma feira que acontece a cada dois, três meses, uma feira de livro infantil, exclusivamente de livro infantil, onde eu recebo as famílias, recebo as crianças, como pais, com mães, com responsáveis, com os avós, assistem a contação de história, ou contação de história, ou o teatro infantil, e ao mesmo tempo, eles têm livros para poder comprar e o pai oferecer esse livro para essa criança. Além disso, tem cursos de musicalização, contação de história e outras áreas que eu tenho trazido também para casa. É uma forma também, Jean, de descentralizar a formação. Decentralizar, não quer dizer, ficar tudo centralizado no Rio, São Paulo, capital, Belo Horizonte. As pessoas do interior precisam ter, receber as pessoas e fazer as suas formações dentro da própria casa, dentro da própria cidade. Com essa globalização geral da coisa, essa coisa está mudando, né? Está, está mudando muito, exatamente. Está mudando, está dando oportunidade do interior também ter a sua expressão. Exatamente. Geralmente, as grandes, as grandes pedras preciosas, geralmente estão aqui. Estão aqui. No interior. Muito, muito. Vem de lugares menores até do que São João. Verdade. E aí, o que falta para as pessoas é a oportunidade. A oportunidade de ser lapidada. De ser lapidada. E você está dando essa oportunidade. E aí, quando você traz um evento para a sua cidade, um evento que seja um curso, uma oficina, um profissional que vem de fora fazer uma capacitação, você está proporcionando a ele a oportunidade de, com o custo mínimo ou com o menor custo possível, ele fazer uma formação. Sem precisar despender de dinheiro para poder pegar ônibus, ficar no hotel, pagar a inscrição do curso. Ele faz isso em casa. Então, a Casa Lera, ela surgiu com esse intuito. De que a gente faça aqui formação. E outra. Eu tenho recebido aqui, a gente tem crianças, tem curso acontecendo de teatro, com 10 a 15 crianças, no máximo, em cada turma. E um trabalho sendo feito de melhorar a autoestima, a comunicação e a criatividade dessas crianças. Não só crianças, porque eu tenho também turma de adulto. Você tem turma de adulto também? Tem turma de adulto que funciona quinta-feira à noite. As crianças para entrar na sua escola, a partir de que idade? A partir de 5 anos de idade. Eu já tenho crianças aqui e a turminha de 5, 6 anos de idade. 5, 6 e 7. Depois 8, 9, 10 e 11. Depois 12, 13, 14. Depois 16 para cima. Então, de 5 a 7, de 8 a 11. 11, de 12 a 14. 14. De 12 a 15. Depois 16. E aí entra no adulto. E como faz para o pessoal poder entrar em contato com você? Então, a gente tem no site Lero Produções, Lero Produções. A gente tem um site no ar. A gente tem uma página no Facebook, Casa Lero. É só ir lá, curtir a página. E a gente tem a programação inteira da Casa Lero no Facebook ou no Instagram, Casa Lero. A gente tem um telefone, que é o telefone fixo 3372-6142. Ou o WhatsApp, que a gente funciona também, que é o 991-20-3388. Então, são as formas de contato. Esse curso que a gente faz, que a gente oferece, é um curso de duas horas de aula por semana, com uma mensalidade, que é uma mensalidade muito pequena, que é uma mensalidade de R$ 60,00, que a gente cobra justamente para poder gestar, gerir a casa. Tem um custo, tem uma matrícula de R$ 25,00 e um valor de R$ 60,00 por mês para esse curso. É um curso livre de teatro, ele não tem tempo de terminar. A criança ou adulto, ela entra e sai da forma como ela quiser. É um processo de improvisação, de interpretação, de trabalho de corpo, de concentração, de memória, de voz, que vai acontecendo ao longo das aulas. E a pessoa vem, as crianças estão já há um semestre, a gente abriu, nós abrimos, vai fazer um ano. A casa vai fazer um ano, aberta. Ela tem oito, nove meses, né? Ela praticamente já está nascendo agora. Mas eu fiz questão de trazer esse serviço, essa estrutura, de forma que a gente tem aqui também. Tem mães e pais aqui que às vezes esperam a criança durante as aulas, outros deixam a criança e a criança fica aqui com o nosso instrutor, com o nosso professor, e comigo e com a Gisele, que também é minha esposa, que faz parte desse projeto junto comigo. A importância da socialização da criança também. Exatamente. Porque hoje com essa questão da internet, ela tem muitos fatores positivos, mas tem muitos negativos também, que as pessoas geralmente se expressam menos com os outros. E o teatro dá essa oportunidade. O teatro dá essa oportunidade de você saber escutar, de você se colocar no lugar do outro, saber a hora de falar, a hora de silenciar, de aguçar a sua criatividade, trabalhar e provocar os seus potenciais, porque isso é muito importante. E a gente vê isso dentro das aulas. Inclusive, eu estou com uma turma, eu estou dando aula para uma turma, porque eu resolvi esse semestre direcionar algumas horas da minha vida, do meu trabalho, dos meus projetos. Para lecionar. Para lecionar, para essas crianças. Porque eu quero também sentir essa evolução, esse processo aqui dentro da própria casa com as crianças. A gente tem outros instrutores, mas eu também dou aula. Então, eu estou o tempo inteiro mediando. Tanto os pequenos, a gente tem sala que fica com os pequenos. A casa a gente tentou fazer com que o chão fosse equipado de forma que a criança não machuque, que a gente não tenha problemas de segurança. A criança de segurança, exatamente. Funciona com palestras também, reuniões corporativas, a gente tem recebido demanda. Alguma empresa quer fazer algum tipo de reunião, a gente traz para casa e a gente serve um coffee break, porque a gente tem serviço de cozinha. Então, a gente consegue servir um coffee break, além da reunião acontecendo. E o meu trabalho de comunicação que eu abri agora, voltei a resgatar, um trabalho de oratória de comunicação em público, que eu faço com os adultos. E aí, é um trabalho que eu venho fazendo já há alguns anos, que eu dei uma pausa em função dessa história toda da novela, da administração do Teatro Municipal e de várias coisas que aconteceram na minha vida. E agora eu estou retomando os projetos aos poucos, dentro das 24 horas que eu tenho na vida de dia. Por exemplo, o espaço da novela te ocupava muito, né? Mesmo, às vezes, não sendo um espaço tão grande, mas, por exemplo, para você gravar uma cena ali de 30... Segundos. Segundos. Você levava quanto tempo para gravar isso? Oito horas. Oito horas? De serviço. É. Eu, quando fiz a novela, foi em 2014, eu continuei morando em São João del Rey. Eu continuei morando em São João del Rey e eu ia gravar e voltava. Então, eu ficava na estrada o tempo inteiro. Então, eu gravava duas ou três vezes na semana, em função do tamanho do personagem e de quanto o personagem aparecia na novela, no roteiro e tal. E eu ia para o Rio para gravar, às vezes, cinco horas da manhã, para estar lá no Rio e para começar a gravar às nove horas da manhã ou dez horas da manhã. Ou saía daqui de madrugada para chegar lá, ou às vezes dormia de um dia para o outro no Rio para estar no set de filmagem, às vezes cinco horas da manhã. E só saía quatro horas da tarde. Nós vamos levar esse menino para lá. Vamos levar o Ayrton. Você está precisando, está precisando, trabalhar um pouquinho, né? O Ayrton já está aqui desde que horas? Você já está aqui. É, acho que desde as quatro horas da manhã, o cop break, o cop break, o tempo do cop break. Essa é a melhor parte. Essa é a melhor parte de todo serviço. E nisso, realmente, a gente, a empresa, a Globo, ela sempre foi muito mais zona, eu costumo dizer assim, porque eram almoços, eram coffee break, sempre muito, né? Muito farto. Farto, exatamente, muito, muito. Isso era muito... Então, e para todo mundo? Isso é porque eu não cheguei lá, com a minha barriga, minha amiga, não sei da conta, não. Ela tinha que cortar para o carro. É verdade, você tinha que entrar no spa primeiro para depois fazer. Poder entrar. Ela não fez com você, não? Mas você sabe que eu fui fazer. É, fui fazer. Quando eu descobri, né? Quando eu fui chamado, quando eu recebi o convite, e eu não podia contar ainda para ninguém, né? Que ainda, por enquanto, era segredo, aquela história toda. E, rapidamente, eu fui para a academia. Rapidamente, eu fiquei, pelo menos, uns três meses, fechei a boca, fui fazer, fui malhar, fui fazer musculação, fui fazer, né? Um exercício mais aeróbico, para eu poder diminuir também o peso, porque a gente sabe que o vídeo engorda pelo menos uns cinco quilos, né? É. A gente, no vídeo. Então, eu falei, bom, se eu entrar lá do jeito que eu estou, eu acho que eu vou ficar bem cheio. Aí, eu resolvi fazer até para poder. E também pela saúde, né? Porque eu ia ficar viajando, ia ficar em carro, estrada, comendo mal, às vezes, nesse translado assim, nesse deslocamento, porque eu também não sou muito de comer bem. Eu sempre fui um cara muito enjoado para comer. Meu pai, que reclama muito. Meu pai e minha mãe. E de comer besteira, de gostar de sanduíche, sempre gostei. Sanduíche, então, o que é me agradar é só servir x-bake, x-burgo, está tudo certo. Batata frita. Sempre fui assim, sabe? Eu conservo muita coisa de criança, talvez, de adolescente. Você, que eu gostaria que você me tirasse uma dúvida. Estou preocupado agora. A Paloma de Oliveira, então, tem cinco quilos a menos do que ela aparenta. Ah, com certeza. Nossa. Mas aí, claro, dada as suas devidas proporções, né? E aí, claro que ela tem um corpo esguio, faz todo um trabalho de estética, de fechar boca, de regime e essa turma está... Mas o vídeo acaba engordando um pouco mais. É. Então, se lá você podia, era regulado você poder comer também, não? Não, lá não regulava não. Não, lá ninguém regula não, 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 não. O artista é que regula. Que se regula por cima. Muitas vezes eu tive colegas, por exemplo, do elenco, que não comia o buffet que servia. Levava de casa. Sim. Mas levava por quê? Porque era arroz integral, era não sei o quê, era uma salada. Ah, eu estou num regime. Mas os caras eram veganos. Vegano, exatamente. Isso, tinha muito. Então, levavam a sua marmitinha. Agora, o buffet mesmo que servia, o almoço, o lanche, o café da manhã, eram coisas fartas. E eu me fartava. Eu não teria problema de participar disso, não, porque eu sou carnívoro. Não, eu também. Sou vegetariano, adoro carne. Deixa eu te falar. O teatro, o que a gente pode esperar desse teatro maravilhoso que nós temos em São João del Rey? São poucas cidades que têm uma estrutura com teatro desse nível. Verdade. Nós, eu costumo dizer que nós, da cidade de São João del Rey, somos privilegiados de ter um teatro com a estrutura, com o tamanho, com a grandeza que é o teatro municipal. E, claro, por isso ele é sempre muito requisitado. É um setor, um órgão da prefeitura, muito requisitado e extremamente querido dentro da população de artistas e não artistas e do público geral. E a gente está num processo de reforma, inclusive. O teatro está fechado por algum tempo. Eu acredito que a gente consiga abrir o teatro em novembro. Eu acredito muito que a gente consiga reabrir o teatro em novembro. Ele está passando por uma modificação. A gente já está pronta. Agora falta só a finalização de acabamento. A rampa de acesso à entrada do teatro melhorou enormemente o acesso, tanto para a cadeirante quanto para as pessoas que passam ali, sempre que tem espetáculo. Vai ser construído um café no segundo andar, num hall de cima do teatro. Um café onde as pessoas podem ali sentar enquanto espera o espetáculo começar. Que bacana. Uma ideia que isso é muito comum em muitas cidades. Um café dentro do teatro fica muito sofisticado. Está colocando a estrutura de hoje no passado. É, exatamente. Vai dar um tchan. Vai dar um tchan. Vai ser mudado o carpete. Tem aquele carpete que era do andar superior, da plateia do andar superior. Está sendo todo modificado, está sendo tirado. Está passando por uma pintura. Porque a última reforma do teatro foi em 2013. Então, já tem aí... Em 2003, desculpa. Em 2003. Então, já tem aí um bom tempo, quase uns 18 anos. 16 anos. 16, 18 anos, né? 16 anos. De reforma. Então, está sendo pintado por fora. E a gente também vai conseguir que essa pintura se resolva do lado de dentro. Mais o café, mais a entrada e mais o carpete que vai ser mudado. Isso foi o que a gente conseguiu em função da crise, de tudo que a gente está passando. A condição do teatro para a acústica é boa. A condição para a acústica é maravilhosa. O som que ela tem hoje é sustentável. É sustentável. Um som que está novo, que está novo. A única coisa que a gente ainda tem precária, que precisa a gente olhar um pouco mais, é para a iluminação. Para a iluminação. É. Que é uma questão que precisa de manutenção a iluminação. Porque a lâmpada tem um tempo, uma vida útil. Vida útil. Então, claro, desde 2003 ou desde qualquer outro ano, sem uma troca, sem uma manutenção nessas lâmpadas, claro que a gente vai perdendo, refletor, vai ficando no escuro. E é tão difícil recuperar isso, assim, para o poder público. Falta incentivo de lei para que dê mais. Falta incentivo de lei. De lei. Falta. E esse incentivo de lei parte pelo vereador, parte para o deputado, parte para o senador. Como é que funciona isso? Jean, eu acredito muito que vá para as três esferas. Eu acho que vai para o municipal, que vai para o estadual, que vai para o legislativo. Eu acho que vai pela população, de uma certa forma. Claro que o vereador também pode olhar para o teatro municipal. Um deputado pode, sim, trazer verbas, emendas parlamentares que possam fazer parte de uma reforma ou de uma manutenção ou de equipar o teatro do ponto de vista de instrumentalização para que o teatro fique equipado durante esses anos. Eu costumo dizer sempre que a prefeitura é uma madrasta, na verdade. Porque ela tem outros filhos que estão quase morrendo. E aí ela precisa dar conta dos outros filhos que estão quase morrendo. Que é a saúde, que é a educação, que é saneamento básico, que é buraco na rua. E o filho, talvez, que pode ser o mais bonito, que a gente nem liga muito para ele, porque os outros estão com necessidade, a mãe vai deixando de lado. Não, meu filho, você já é independente. Vai seguindo aí, vai seguindo. Daqui a pouco a mãe te ajuda. O teatro, eu acho que é esse filho. Porque a gente vê a cultura muito glamurosa. Estar dentro do teatro municipal, abrir as portas do teatro municipal é de muito glamour, de muita sofisticação. Mas ela é parte da vida também. Exatamente, mas ela é parte da vida. Eu, nesses anos todos de teatro, da administração do teatro, desde 2013... Eu acho que você deve chocar muito com isso, porque você é um cara técnico, um cara de formação de teatro. Com a parte política. É. Eu sofro muito. Não deve ser fácil. Eu sofro muito, porque é o meu lado artista falando e, ao mesmo tempo, o meu lado político ou o meu lado administrador falando. E que eu sempre entro num embate com ele. Porque se eu pensar do ponto de vista administrativo, está tudo certo. Se eu pensar do ponto de vista do artista, eu preciso de muito mais dentro daquele teatro. E eu tenho que reivindicar muito mais. E eu sei que talvez eu não consiga do ponto de vista administrativo, porque a máquina é assim. É isso. Não é uma questão desta ou da outra gestão. É uma questão geral. E aí, claro, que existe discernimento. Então, hoje, o teatro municipal, ele precisa de leis de incentivo que fortaleça cada vez mais a sua estrutura e o seu equipamento lá dentro. Para que ele não morra também, como o homem já está morrendo na saúde, como o homem já está morrendo em outras situações. E tem teatro fechando porta. Tem teatro em estados, no Brasil, fechadas, portas e abandonadas. Em estados de calamidade. De calamidade total. E a gente, aqui, nós temos um teatro com a estrutura que tem o teatro municipal. Inclusive, eu recebo e-mail todos os dias com gente querendo vir apresentar peças no teatro municipal. E com formação de artista também, que hoje você tem, Marcela, a Pai vai estar fazendo, outras pessoas que a gente ainda vai descobrir por aí, desenvolvendo. Fazendo formação. Nós temos orquestras. Nós temos orquestras, nós temos grupos musicais dentro de São João del Rey. Nós temos cursos de teatro em São João del Rey. Nós temos grupos. E aí, claro, é preciso haver uma uniformidade, uma união. Esse é um outro detalhe importante para que essa formação apareça e para que o teatro fique forte. Porque se não houver essa união, o teatro fica sozinho. Aí fica o diretor gerindo para ele mesmo. Então, é importante ter essa união com as orquestras, com as escolas de teatro, com os grupos musicais, com as associações de Músicos de São João del Rey. Exatamente. Com os movimentos populares. Isso é trabalhado, que às vezes depois, com esse próprio trabalho, ele pode se manter. Sim. E tirar esse ônus da prefeitura. Exatamente. Esse ônus da prefeitura. Eu acho que é por aí, né? Inclusive, o teatro ser um órgão muito independente. Eu acredito muito na independência do teatro. Claro que para isso precisa de uma vontade política, de um esforço político, de deixar de ser dependente ou de ter aquele órgão como dependente para a política. Isso é um assunto muito importante e muito delicado. 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 Porque se faz política com o setor daquele. Com o teatro daquele, com certeza. Ele é muito forte politicamente. Então, se eu, como vereador, perco esse poder, de repente, eu não estou muito querendo perder esse poder. Interessado a fazer isso. Isso é um detalhe. Isso é uma coisa que eu venho conversando, inclusive, com pessoas que eu tenho acesso e que é importante a gente pensar por esse lado. Senão, eu fico vereador com o tempo. Eu fico vereador durante quatro anos, por exemplo. Fico com o teatro na minha mão, como vereador, porque aí eu vou ter o meu eleitorado usando o teatro, ou para fazer algum ritual religioso, ou para fazer alguma formatura, porque aí eu vou conseguir votos e vou conseguir eleitores. E quando eu sair da vereança, do mandato de vereador, esse teatro vai virar o quê? Vai ser o quê? Então, é uma situação bem delicada no momento em que eu provoco a Câmara de Vereadores ou a própria administração a fazer com que o teatro vire um órgão independente. Uma fundação. Eu acho que sim. Uma fundação. Esse era o caminho. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Eu acho que os polícias precisam largar um pouco do eu, né? É, é muita vaidade. E passar um pouco por todos. Por todos, a precisão. Porque aí é importante eu desvencular a minha gestão, gestão, o que eu falo, vereador, da minha pessoa. E fazer isso para o coletivo. É o que eu tento fazer no teatro municipal. O teatro municipal não é meu. As pessoas até brincam comigo, às vezes, ah, você é o dono do teatro. Não, eu não sou dono de nada. A única coisa que eu tenho é a minha filha, não sou dono dela, mas eu tenho ela como uma coisa, uma pessoa que eu posso educar, que eu posso direcionar, mas eu não sou dono, nem dela sou. Principalmente num órgão desse, que é público, que é de todo mundo, que é seu, que é meu, que é do vizinho, que é do movimento popular, da capoeira, do hip-hop, que é do espetáculo do teatro, do MPB, da orquestra, do coro, da dança, do teatro. De todos os estilos da dança. E aí eu preciso dessa reunião de pessoas lutando a favor do teatro. Porque senão ele vai virar outra coisa. E é muito provável que ele vire. Esse é um medo que eu tenho. Se a gente não tiver pessoas ali pensando no teatro, no todo, no sentido físico. De uma cultura, São João. Exatamente. É fundamental. Então o teatro, ele faz parte da minha vida. Não é a primeira vez que eu estou diretor do teatro. Eu já te disse que eu já estive diretor do teatro há muitos anos atrás, por um curto período, mas mesmo assim desenvolvi, eu comecei a desenvolver alguns projetos, mas aí eu mesmo fiz a opção de sair porque eu queria fazer uma formação. E hoje, em 2013, quando eu retornei para a administração do teatro, eu volto um pouco mais maduro, com uma experiência de vida maior, aprendendo. Eu sei que tem erros, eu sei que tem falhas, do ponto de vista de gestão. Eu não sou perfeito, mas eu tento o máximo que eu posso ser o tempo inteiro aberto e amplo a todos os tipos de manifestações que me chegam dentro do teatro municipal. Em nenhum momento, desde o início da minha gestão, eu não fechei a porta para ninguém. Eu estou fechado a porta. A porta está fechada para todo mundo agora. As pessoas falam comigo, ah, você fechou o teatro. Eu falei, fechei. Fechei por uma causa muito importante. Exatamente. Para a gente mantê-lo em pé. Em pé. Vivo. Porque se eu não fecho agora... Porque as paredes não caem. Se eu não fecho agora, as paredes caem. E as paredes caem mesmo. É no sentido literal da palavra. Porque tem paredes descascadas, tem paredes com umidade, porque o prédio é antigo, porque a gente não faz manutenção todo ano. E outra, com a abertura do teatro, desde 2013, quando eu assumi o teatro, eu abri as portas do teatro para a população. Nós tivemos pessoas e grupos frequentando o teatro que nunca tiveram condição e nem colocaram o pé lá dentro. Eu já vi situações acontecendo dentro do teatro desde 2013, no início da minha gestão, professoras, alunos de zona rural entrando e chorando dentro do teatro, só de entrar. Porque lá é um templo mágico. O teatro tem isso também. Tem. Tem o teatro. Ele tem o teatro. Então, eu digo que eu, nesse ponto, eu sou privilegiado por construir, formar essa trajetória da minha vida, conseguir realizar um grande sonho, um grande desejo da minha vida, que sempre foi fazer televisão. E, ao mesmo tempo, dirigir um teatro de uma importância e de uma magnitude gigante dentro de São João del Rey, dentro do Estado, dentro do Brasil, que é uma das referências brasileiras em termos de patrimônio cultural. Então, eu sou privilegiado. Sou privilegiado por ter um irmão surdo, por ter uma irmã que eu adoro, que eu amo de paixão, por ser filho do Fernando Veracruz e da Maria Helena. Isso aí eu sou com muita... Por ser marido, ser pai... Marido da Gisele, ser pai da Isadora, sabe? E de ser uma pessoa que só quer, só quero que as pessoas sejam felizes. Assim, meu lema. Eu acho que as pessoas sejam felizes, eu acho que as pessoas precisam gostar do que estão fazendo, precisam fazer aquilo com muito amor, com muita vontade. Eu acho que nunca é fácil nada, as coisas são difíceis. O que faz a minha vida ser mais difícil ou menos difícil do que a sua é como eu administro os meus problemas e você administra o seu. Se isso for resolvido em termos de administração, a nossa vida é maravilhosa. Mesmo você com problema e mesmo eu com problema. Não é mesmo? O problema é parte natural da vida. É parte, é vida. É? O problema é vida. E ele está ali para poder ser resolvido? É, exatamente. Para trabalhar na sua mente, para poder fazer alguma coisa? Sim, para a gente evoluir, para a gente amadurecer. Imagina se eu não tivesse o problema que eu tive durante 20 anos de tentar entrar na Globo, tentar fazer televisão, vou dizer assim, e só conseguir 20 anos depois. Esse período foi um período de amadurecimento. Foi um período de crescimento espiritual, físico, intelectual. Foi. Imagina também os problemas que eu tive para montar um programa desse. Exatamente. A falta de estrutura, até chegar ao ponto, mais ou menos, que a gente quer, que a gente espera que esse programa possa fluir. E graças a sua vida, a coisa está... E vou te dizer que eu quero te parabenizar, assim, por conta dessa atitude e desse projeto. O nome do programa é maravilhoso. Quando eu recebi o convite, eu já fiquei super feliz, né? Páginas da Vida, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente constrói na nossa vida, que a gente vai escrevendo o livro da vida. Tem hora que a página, tem hora que a história sai meio tenebrosa, meio escura. Tem hora que você quer rasgar algumas páginas, tem hora que você quer colocar as páginas e colocar no jornal, porque está muito bonita. Mas é assim que a gente constrói a vida. É com página suja e bela. Exatamente. É isso mesmo. Esse equilíbrio. E esse programa veio para isso, né? Vem contando essa história. E eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade, primeira vez que eu tenho um contato maior com você, a oportunidade de entrevistar, de sentir de perto a sua capacidade. Te desejo muito sucesso. Muito obrigado. E você é ícone para nós também, né? Com essa voz. Você é uma referência de voz nessa cidade, né? Você sabe disso. Eu tinha cabelo, não tinha barriga. Hoje, a única coisa que eu tenho é a voz. É a voz. Graças a ela vir, ela está aí. Mas ainda tem mais cabelo que eu. Pois bem, gente. A gente vai ficando por aqui com esses páginas da vida sensacional e a gente volta para o programa, quer dizer. Ok. Tchau. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.